Jogadores que atuam na Europa começam a se apresentar à seleção brasileira na Granja Comaria, em Teresópolis. O atacante Neymar e os zagueiros Marquinhos e Diago Silva já estão à disposição do técnico Tite. O grupo com todos os convocados só ficará completo amanhã. O Brasil enfrenta a Venezuela nesta sexta-feira em São Paulo. A partida é válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.